Apesar de agredir Lourenço Lima de Carvalho, na saída de uma balada, foi condenado. O jovem morreu 20 dias depois de dar entrada no hospital por causa da quantidade de lesões, do nível das agressões sofridas. Deixa eu voltar com o Rafael Augusto, nosso repórter, porque é o seguinte, quero saber sobre a sentença, sobre a quantidade de cana que o cara pegou. Rafael, boa noite. Oi Paulo, boa noite pra você, boa noite a todos. Pois é, o julgamento aconteceu ontem e Henrique Augusto Pereira da Silva, o crime cometido por ele, ele foi desqualificado como homicídio e ele foi condenado pelo crime de lesão corporal e a pena dele foi de 4 anos em regime aberto. De acordo com a acusação, eles pediam que o réu tivesse a condenação máxima e pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, o que não aconteceu. A gente lembra que esse caso, ele aconteceu no dia 10 de maio de 2021, quando Henrique e Lourenço estavam em uma balada em São José dos Pinhais. Henrique e, no caso, o Paulo, eles estavam na fila e aí, em determinado momento, o Henrique fez uma brincadeira na fila. E, no caso, eles tiveram ali um desentendimento. Ao final, é possível ver através das câmeras de segurança que o réu parte pra cima da vítima e é possível ver que ele dá um soco e, em seguida, continua batendo nele. E aí, aconteceu que ele ficou 20 dias internado em estado grave no hospital do trabalhador e, na sequência, ele morreu. Dois anos depois, sai a condenação, que foi lesão corporal e quatro anos, a pena, né? Quatro anos em regime aberto. Paulo, volto com você. Obrigado, Rafael. Pra família da vítima, é uma eternidade, dois anos. Vocês imaginam que não sofreram esse tempo todo? Quantas noites não perdidas? Quantas lágrimas derramadas? Mas eu vou dizer pra você, em termos de justiça, dois anos até que foi um julgamento rápido. Eu sei que é duro dizer isso, eu sei que é, mas dois anos... Eu tenho um processo na justiça de ordem cível, indenizatória, que eu estou há 14 anos. 14 anos tentando receber. E o pior, com o dinheiro depositado. Vocês imaginam o que é isso? 14 anos na justiça.